Olá pessoal, Abram, hoje estão em um dia diferente, um pouco de tudo, mas deve ser o primeiro café da tarde, vamos levar vocês para dar uma voltinha para o shopping aqui de Santos, tá bom, o shopping, pode falar o nome, é o shopping, muito bom o café, já voltamos já, estou filmando o Max Chief Games Gente, adivinha só, eu tenho uma amiga muito bom, lindíssima, seu amigo não, é o show, diz a menina, não faz muito tempo, né? É, não, 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 é uma roupinha, é uma roupinha, tudo bom, e aí, é uma roupinha, como está a vida aqui em Santos? Tranquilo, graças a Deus, Santos, cidade linda, né? Foi, foi, bom beijo, estava na Bahia, agora beijo mãe que está na Bahia João Pedro também, bom beijo, beijo, na roupinha, ah, na roupinha está aqui, né? Da roupinha, è um cafezinho, já tinha subiu, já subiu, já fez det �ree tos, calor desse né? Não a roupinha, obrigada, tá querida, tudo de bom que vocês sempre nos dá! Pra todos nós. Tchau gente, tchau gente! O shopping encontra de tudo, ó, lindo. E olha só quem encontrei aqui. Linda, né? A Kelsa. 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 Então, o que você tá achando de um salão do carro? Ó, Kelsa. Ó, que bom. Então tá. Gente, já tá, tá? Olha só. Encontrei quem quer falar uma coisa lá. O que? Não, ele não quer falar nada, não. E aí, irmão? Ele é meu amigo. Ah, é? Então, toca a mão aqui, ó. Tocca aqui, ó. Aê, cara. Gente, quando vocês vêm por aqui, passa aqui no mar de uma sola, legal, da hora. Repete a casa de gays. Legal, né? Legal por aqui, assim? O que é que é lá em cima? Eu tô filmando só. Nós estamos no elevador subindo pra poder filmar. Papai Noel. E agora fazer os boca nervosos. E agora fazer